Boa tarde, presidente, nobres colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste pela TV Alés. Presidente, durante a minha vida eu tive uma criação que eu não podia mentir, falar a verdade e ter transparência. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Qual o medo de abrir a caixa preta das universidades públicas? Me diz qual é o medo? Esconder o quê? A roubadeira? O desfile de dinheiro? Engraçado, presidente, que eu não vi aqui essa balbúrdia, esses idiotas úteis padernar quando o PT relatou a CPI das universidades particulares. Mas agora, como vai mexer na máquina eleitoral da esquerda, aparalhamento público, política ideológica nas universidades públicas? Está essa bagunça aqui. Impressionante a incoerência da esquerda. Impressionante. Eu ouvi aqui deputado falar que não tem fundamento. Não tem fundamento. Cada jogo a universidade cobra 30 reais de estacionamento. E cadê a transparência com esse dinheiro? Vai pra onde? Pra onde vai esse dinheiro, meus colegas parlamentares? Pro bolso de alguém. Não tem transparência, deputado Serginho, meu líder. Desse valor que é pago no estacionamento nas universidades públicas. Já é um grande fundamento. Já é um grande fundamento. E vem pra cá os paladinos da moralidade tentar defender o indefensável Alexandre Kinoploch. Impressionante. Impressionante gastar 150 milhões de reais com segurança. E nós temos vários casos de violência nas universidades. Inclusive estupro. Inclusive estupro. Explica esses 150 milhões, pessoal da esquerda, que defende essa balbúrdia. Explica pra onde foi 150 milhões. Não tem explicação, deputado Kinoploch. Não tem explicação. Não tem explicação. Um orçamento maior do que o da cidade de São Gonçalo pra administrar o ERG. Um bilhão e meio. E ela não tá entre as 50 faculdades melhores do mundo. Eu quero uma explicação, presidente. Não tem fundamento. Tem mais do que fundamento. Tem é querendo botar. Estão querendo botar a poeira embaixo do tapete e esconder a sacanagem que acontece. Aí fica aqui. Esperar os idiotas úteis me vaiaram. Presidente. Aí vem pra cá os que são manobrados pela esquerda. Essa mesma esquerda que pratica política ideológica nas universidades subtenentes. Bernardo. E junto com ela persegue quem é contrário à política implantada na faculdade. Então, presidente, tem mais, tem muitas, milhares, precedentes pra essa abertura da CPI. Aqui fica a minha defesa da bancada do PSL e dizer uma coisa pra vocês, idiotas úteis. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado. 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 Obrigado.